Como é que é pessoal? Hoje é dia de sexta-feira e significa que é dia de mais de um top 5 E esta semana nós temos um top 5 pokémons do tipo terra Os pokémons do tipo terra são pokémons que eu gosto Mas não são dos meus preferidos nunca, fui-lhe grande fã de pokémons do tipo terra Não usou aquele maluco Os pokémons do tipo terra têm bons atributos físicos Geralmente têm bastante atributos físicos bons Não são muito lentes, depende também do tipo pokémons que sejam Porque geralmente eles têm um dual-type Não são só ground, são tipo Hoshi Ground, Herbie Ground, They're Going Ground, whatever E este top 5 é um pouco complicado porque há inúmos pokémons excelentes nesta área Portanto vamos lá ver como é que é que é o top 5 Portanto não esqueça sempre de dar a vossa opinião Se você gostar do top 5 vocês não concordam Deixem-lhe meus sexos nos cantarmos abaixo Ele é bem continente dentro de si e tem um excelente poder físico Tanto defensivo como ofensivo Tem assim uma grande vantagem contra pokémons do tipo gelo Porque é 4 vezes efetivo contra ele Mas não importa, ele é um segundo pokémons Para mim acho que é também dos Talvez o segundo melhor starter de erva Não é que o pokémons 5 de erva seja um dos meus preferidos Também é normal Nunca fiz esse grande fãs pokémons 5 de erva Mas para mim acho que ele é o meu segundo preferido de Toro Terror Que me tem nesse top 5 Porque este top 5 merece Toro Terror e Toro Terror Tem perfeitos, lindos trabalhos Que eu tenho gostado bastante de trabalhar com ele E ele tem sido uma grande surpresa para mim Em número 4 desta semana Nós temos então o Exca Drill O Exca Drill Eu apaixonei-me logo por ele Logo pelo anime Acho que era o F E o Exca Drill para mim sempre foi perfeito mesmo Acho que foi dos pokémons da quinta geração Daqueles que eu gostei mesmo Ele surgiu no pokémon Black and White Lá está ele É um atacante físico É rápido até Para ser do tipo Eu acho que ele é do tipo Steel e Ground Exatamente Portanto eu acho que ele é bastante rápido para ser do tipo Steel A vantagem é que Não tem nada com outra vez a fazer contra ele E tem bastantes fraquezas Os outros tem bastante fraquezas para atacar Só tem 4 fraquezas que são Fogo, Água, Fight e Ground Tem um excelente design, é amazing Também não sei explicar muito bem porque ele é um pouquinho considerado subterrâneo Tipo uma topeira Mas é badass Este design foi dos melhores da quinta geração Em número 3 esta semana Nos juntou o Raiden Raiden como no último Top 5 Foi do tipo Rocha Eu já gostava bastante dele Sempre gostei bastante dele desde a primeira geração O Pokémon que sempre me surpreendeu bastante Com o seu poder físico É um bocado lento demais E nível special Horrível mesmo Mas a parte da física Bastante awesome Principalmente o ataque E tinha uma vida bastante boa Com um tipo Rocha Acho que não tem nada a ver Ele é Rocha e Ground Portanto é 4 vezes afetivo contra É 4 vezes fraco contra Água e Plante Tem um excelente design Eu adoro este gajo E na geração 4 do Pokémon Platinum Claro surgiu o Rhyperior Que para mim O Rhyperior Não podes fazer isso Eu acho que aos poucos vou gostando cada vez mais do teu design Que eu não era grande fã do teu design Mas acho que aos poucos vou gostando cada vez mais Tem um excelente Ataque físico 140 de base Tem bastante vida Bastante defesa Ele é bastante completo a nível físico É claro que perde muito a nível special E a nível de velocidade Mas não me importa O Rhyperior Para mim foi um dos melhores criados O Rhyperior és o número 3 esta semana E eu sempre gostei de ti E sempre vou gostar de ti Em número 2 esta semana Cá estava um Pokémon que me tem vindo a surpreender há muito tempo O Glyzgur O Glyzgur é tipo Ground e Flame Também se podia considerar tipo Buggy Poison Porque afinal de contas é um morcego E metade morcego De metade escorpião Um escorpião que no tipo voador não pode voar O arel não interessa Para mim é um dos meus meninos Eu sei que ele é defensivo E é por isso que o torno-me tão badass Que ele é um Pokémon bastante defensivo 125 mal Mas também tem um grande ataque físico Que é 95 Nem se tão mal É bastante rápido mesmo O seu problema também É como o Torture É quatro vezes fraco contra gelo Portanto o gelo pode destruir ele mesmo à vontade Mas para mim foi uma grande surpresa ao longo destes anos Tem vindo a me olhar bastante Com um Pokémon Patino Claro que ele surgiu lá Já havia o Glyzgur Já eram seus anteriores Tipo o Gold, Silver e Crystal Mas o Glyzgur foi uma grande revelação para mim Eu adoro este menino Adoro o seu design Tem um design badass E para mim é o número 2 esta semana com muito carinho E em número 2 esta semana Cá está claro O monstro besta Espetacularmente badass Garchomp Garchomp Não há palavras É dragão e ground Melhor type Um Pokémon Superground Claro sem dúvida alguma Querem falar do design desta besta? Espetacular mundo Espetacular Ataque físico Nem vou falar nada Nem preciso dizer nada Speed Também não preciso dizer nada Para não A vida Também não preciso dizer nada Para não Este gajo é um monstro É mesmo um monstro Ele completa-se mesmo Ele na geração do Pokémon patino Surpreendeu-me bastante Principalmente no anime também Que o viou em a ação E foi uma grande revelação para mim Lá está o outro que é fraco contra a Glyle Parece que o Glyle anda Andar aqui a mandar ver com os Pokémon longe do tipo ground Mas... Mas... Mas há sempre o mais Na geração 6 meus amigos Surgiu um mega Garchomp Com um design amazing Talvez dos meus preferidos Dos megas evoluções Com um ataque físico De 170 Ai meu Deus Vocês não podem estar a fazer isso Eia Este gajo é tão monstruoso Meu Deus É um monstro É bad ass Bad ass Ah você não tem noção De quanto eu gosto do Garchomp Quando eu tenho que ainda gostar do Garchomp Para mim tem sido uma das grandes populações Das gerações Ele tem um excelente type Excelente design Excelente atributos Tudo excelente Eu amo Garchomp Mesmo E pronto pessoal Acho que é o fim de mais um Top 5 Espero que tenham gostado Top 5 esta semana Coisa do tipo ground Não se esqueçam de deixar-se para aquele like Apoio no nosso outro vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Para esta semana com um novo Top 5 DC Maritime Até a próxima Adeus Tchau 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 Tchau